Alô pessoal que é inscrito no canal da Só Top Acordeões, olha aqui ó, um acordeon hoje 120 baixos reduzido das pequenininhas mesmo tá, das teclas bem pequenininhas, pra você que tem um filho aí ou você que tem problema de coluna porque ela é leve tá, e dá certinho aí pro teu filho, dependendo da 80 baixa é maior que ela tá, só que ela é completa 120 baixos italiana, 3 registros no teclado por 2 na baixaria, o instrumento tá impecável com esse registro dourado dela dourado não, os registro vermelhinho e com os teclados perolizado, olha aí o design dessa sanfona, o quanto que é bonita hoje quinta-feira aqui na Só Top Acordeões, você leva esse instrumento por apenas 6 mil reais, mais frete tá se trata de um acordeon italiano, muito bonita essa sanfona, acabou de ter uma live no nosso canal Só Top Acordeões no Youtube, se você quer assistir o vídeo, só ir lá conferir a live que a gente acabou de fazer nesse instrumento aqui tá pessoal, 6 mil reais o instrumento, linda linda linda, parcelama tem 12 vezes com pequena acréscimo no cartão não deixe de realizar o seu sonho, venha pra cá pra Só Top Acordeões do Rodrigo em Cascavel no Paraná uma excelente oportunidade pra você, amigo sanfoneiro, pra você que quer iniciar no acordeon uma excelente oportunidade com ótimo custo-benefício